Essa apreensão surgiu de uma denúncia anônima. O pessoal ligou no desdenúncio do S3, dando conta de que havia... estavam descarregando uma carga de cigarro contrabandeado. E a equipe imediatamente foi para o local e deparou com essa situação lá. Uma carga de aproximadamente 15 mil maços de cigarro. Então, é carga essa avaliada em 500 mil reais, meio milhão. Lá no local foi possível encontrar o proprietário deste cigarro e mais um funcionário que trabalhava na descarga desse material num galpão no bairro da Vitória. O interessante que a gente vê aí, Marcelo, é que o pessoal colocava o adubo orgânico, comumente chamado de esterco, em cima dessa carga para poder disfarçar e conseguir chegar ao destino. E graças à denúncia da população de bem, à interação com a comunidade, a gente conseguiu chegar e desbaratar essa atividade criminosa. Tenente, além de disfarçar fisicamente, tampar ali a carga, tem a questão do cheiro também. Eles utilizam muitas vezes esse adubo ou até o esterco para que o cheiro disfarce e elimine o cheiro da carga principal, que são esses cigarros. Verdade. É um disfarce, digamos, do ponto de vista criminoso até interessante, que é um material orgânico de cheiro forte, para disfarçar esse cheiro aí desse cigarro. Marcelo, o que eu quero destacar em relação a essa prisão, essa prisão e essa apreensão de produtos, foram presos dois homens, é a importância que se dá nessa prisão. Aí a gente vê duas situações. Primeiro, de um crime federal, isso foi atuado na Polícia Federal da madrugada de ontem para hoje, a questão do contrabando, imposto. E uma coisa que eu vejo que é mais importante ainda é a má qualidade desses cigarros, que o prejuízo que dá para a saúde pública, para as pessoas que consomem esse cigarro, e até mesmo para os fumantes passivos, que ficam próximos das pessoas. Então, o prejuízo para a saúde é um cigarro que não tem normas, né? Digamos que o cigarro comum já é problema. Imagina um cigarro desse que é feito sem nenhuma norma, sem nenhuma fiscalização. É como se a pessoa estivesse mesmo acendendo um veneno. Acho que o senhor disse muito bem. O cigarro já, de fato, não é algo bom para a saúde. Imagina isso, que a gente não sabe nem que tipo de filtro tem. Enfim, para a gente finalizar, gostaria que o senhor explicasse para nós de onde vinha todo esse produto. É do Paraguai, né? O cigarro conseguiu atravessar aí, através do Mato Grosso do Sul, e ele vinha do Paraguai. Segundo informações, essa pessoa já tinha cinco anos que estava nessa atividade criminosa. Então, o cigarro avaliado em meio milhão, ele tentava a sorte, não é pouco dinheiro, não é um trabalhador pequeno que está lutando para sobreviver, mas é um empresário dessa atividade criminosa. Tentou a sorte dessa vez e não deu certo.